Deputado, como é que o senhor enxerga a reforma tributária para o setor de TIC? Bem, não é só para o setor de TIC, mas sem dúvida a reforma tributária é essencial para o ambiente de negócio no Brasil. Ela é hoje, sem dúvida, o mais importante fator de custo do Brasil. Aqui no Brasil é 22% mais caro produzido que em outros países do mundo. Se nós compararmos com a China, é 30% mais caro. E grande parte disso nós devemos ao péssimo sistema tributário que nós temos. Hoje o sistema tributário brasileiro é considerado o pior do mundo pelo Banco Mundial. É o 184 pior do mundo entre 190 países. Os outros países são quase que países pouco conhecidos. Então isso prejudica muito o custo das empresas. Hoje, para uma empresa conseguir pagar o imposto, ela gasta 10 vezes mais do que uma empresa fora do Brasil. Isso a gente perde competitividade. É mais caro aqui para a empresa a estrutura burocrática que ela tem que ter administrativa. É comum você ver muitas vezes mais gente na área administrativa aqui no Brasil, às vezes, do que na área de vendas ou na área de produção. Além disso, o nosso sistema tributário é tão inseguro, tão complexo, tão complicado e as normas são mudadas o tempo todo que hoje nós temos um contencioso fiscal, ou seja, a empresa pagou, o fisco disse que não é aquilo, então você entra na justiça. O valor hoje é de quase 6 trilhões de reais, ou seja, 60% do PIB. Se você for fora do Brasil, essa judicialização é 1 a 2% do PIB, quer dizer, 30 a 60 vezes mais judicializado do que nos outros países. E é lógico que isso aumenta o custo das empresas, isso cria insegurança, isso acaba prejudicando a competitividade do Brasil. Então nós entendemos que a reforma tributária é essencial. O que nós queremos trazer para o Brasil é o IVA. E hoje, esse IVA, ele está hoje em 89% dos países do mundo. Todos os países da Europa, praticamente todos os países da América, exceto o Brasil e os Estados Unidos. Todos os países da Ásia, mais importantes, quer seja Coreia, Japão, China, Índia, utilizam hoje. Então isso é um padrão mundial, o IVA. E nós adaptamos o IVA ao Brasil com as melhores práticas do mundo. Então nós estamos muito entusiasmados. E é lógico que o setor de TICs também vai ser beneficiado por isso. Porque, perdão, vai ser mais barato o custo administrativo para as empresas. Ao mesmo tempo, vai haver muito mais segurança na hora do pagamento. E vai haver uma redução também do custo do IVA. Hoje, você produzir alguma coisa no Brasil, em média tem um imposto de 40%. E se nós tivermos 25% ou 27% de IVA, você já vai ver uma redução bastante importante do produto final. Além do que, vai facilitar as exportações no Brasil. Mas, por exemplo, as empresas de internet reclamam muito. Elas dizem que o imposto delas vai aumentar muito. Não creio. Não creio. Não é esses os cálculos que nós temos. E as empresas vão poder também utilizar créditos que hoje elas têm. Portanto, quem está no meio da cadeia, que nós chamamos, quem está produzindo ou está fazendo alguma coisa, sempre quem vai pagar é o consumidor. A empresa vai ser desonerada. Esse é um grande princípio do IVA. O IVA é o seguinte, quem está numa cadeia produtiva, ele vai pagar imposto zero. Porque ele só repassa o imposto para o consumidor. Hoje, não. Hoje, uma parte desses impostos fica com quem está produzindo ou quem está na cadeia produtiva. Então, nós entendemos que todos vão ganhar, inclusive, o crescimento econômico do Brasil. Isso deverá melhorar, vamos dizer, o desenvolvimento econômico, a renda das famílias brasileiras. Isso vai ajudar a reindustrializar o Brasil, ampliar a capacidade de exportação do país. E eu acho que vai ser um ganha-ganha. E o senhor acha que a reforma tributária é votada esse ano ainda? Sim, sem dúvida. Nós estamos acompanhando agora no Senado, passou na Câmara, nós estamos acompanhando no Senado. E algumas questões que nós achamos que possam ser melhoradas, está sendo feita. É lógico que nós chamamos de casa revisora. Então, nós aprovamos uma série de coisas. Uma outra questão, eu acho que vale a pena a gente poder rever, como a questão, por exemplo, da representação da federação, do Conselho Federativo. Há uma certa polêmica nisso, da representação desse tal de Conselho Federativo. Eu defendo, e muita gente defende, que ele deva ser mais técnico-operacional. Outros defendem que ele deva ser um pouco mais de representação política. Esse é um ponto importante. E talvez o tempo de transição, que hoje é de quase 10 anos, nós gostaríamos que fosse menos. Mas isso depende de um acordo político que a gente espera que saia e o Brasil possa ser contemplado com um dos melhores temas hoje de imposto sobre o consumo do mundo.